Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha aqui o que abriu, né? Essa linda flor. Ela é uma flor muito linda, gente, uma cor maravilhosa. Agora no vídeo não dá para mostrar bem a cor dela, né? Ela é esse tom aqui mais escuro. E tem outros botões, gente. Já caiu uma aqui, ó. Esses dias caiu uma. Aí eu... Acabou que eu me esqueci de fazer um vídeo, mostrar para vocês. Infelizmente, está se abrindo uma de cada vez, né? Podia ser todas juntas. Com certeza, ela iria ficar bem mais bonita, né? O pezinho da minha hibisco. Ela está bernuda. Aí daqui uns dias, quando acabar, parar de ter flor, eu vou pôr da ela, né? Para que ela possa se encher, não ficar assim tão bernuda. Gente, a hibisco é uma planta muito fácil de ser cultivada. Ela fica aqui onde bate sol. Não sol direto, né? Porque pode causar isso, ó. O que aconteceu? Queimou a folha. Então, agora eu só deixo ela pegar um pouquinho só de sol. O solzinho da manhã. Olha, gente, como é que ela é linda. É linda e perfeita. Existe também dessa hibisco, de outras cores, né? Com a flor vermelha. Eu acho que também tem da branca. A minha filha tem de uma cor meio que lilás. É perfeita demais. Aí ela está aqui, ó, no substrato, ó. Ai, meu Deus, peraí. Ela está no substrato. Eu misturei casca de arroz carbonizado. Aqui tem areia grossa. É casca de pinos, olha. Essas cascas de arroz, né? E eu também coloquei um pouquinho de vermiculita, ó. Aí, gente, eu evito de encharcar o substrato dela. Eu espero secar bem para molhar, porque ela é uma planta que não gosta de muita água, não, sabe? Porque muita água dá... Como é? Ah, coxonilha nela. Então, eu evito bastante de deixar o substrato encharcado. E, assim, quando está muito quente, eu borrifo a água nas folhas das minhas plantas. Para que elas não possam ficar desidratadas. Eu também tenho esse hibisco aqui, ó. Esse hibisco, ela dá... A flor dela é igual dessa aqui. Só que essa aqui é uma hibisco variegada por causa dessas cores aqui das folhas. E a flor também é vermelha. Eu podei, para que ela pudesse se encher, ó. Agora que ela está com bastante folhinha, ó, está se enchendo. Ela fica aqui também num local onde bate o solzinho da manhã. Só que temos de, nesse tempo assim, nessa época, ficar de olho é com formiga, né? Essa aqui já está mais molhada, ó. Eu molhei essa aqui porque ela estava mais seca. Eu molhei hoje. Ó. E aquela não. Como ela já tinha molhado ontem, então hoje eu não vou molhar. Aí as pessoas me perguntam por que minhas unhas sempre estão sujinhas, né? Será por quê, gente? Queria saber, né? Aí é isso. Né, gente? Não tem como não admirar essa perfeição. Imagina, ela bem cheinha, né? Bem cheia de folhas, bem cheia de flores, né? Ela é muito facinho de ser cultivada. Vale muito a pena. Pedi pra vocês se inscreverem no meu canal, deixar um like. Também ativarem o sininho de notificação. Ah, e também, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Rosana. E é isso. Forte abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau.